Claro. Porque eu já não quero homens, quero uma mulher. Eu tenho... Eu tenho Lucas. Eu vou multar. Ai, tu queres um menino e uma menina. Sim, vou ser bipolar de namorados. É isso, acho que é muito interessante. Eu vi no TikTok eles a dizerem, eu sou bi, eu sou bi. Eu também quero ser bipolar. Eu acho que... Tu podes ser o que quiseres, princesa. Desde que sejas feliz. Ok.